Já pensou que incrível seria usar seu tempo de viagem ao trabalho para terminar suas séries e filmes preferidos? No Disney Plus e no Star Plus, isso é possível! Você pode baixar seus filmes e séries favoritas para assistir mesmo sem conexão à internet. E é muito fácil! Você só precisa pesquisar e selecionar os conteúdos que deseja baixar nos seus dispositivos móveis compatíveis. Vai fazer uma viagem longa e quer aproveitar para terminar um filme que ficou pela metade? Pode! Quer assistir ao último lançamento da Marvel, mas precisa ver WandaVision primeiro? Também pode! É só selecionar o conteúdo desejado e clicar na seta de download à direita do título. Se você mudar de ideia e quiser pausar ou apagar os vídeos, é só clicar no ícone de progresso do download. Quando o processo estiver terminado, você verá um ícone de dispositivo com uma marca de verificação. É isso! Agora você pode assistir as melhores histórias do mundo quando e como quiser, mesmo sem conexão à internet.